Gente, uma pergunta daquela boa... Ah, isso aqui não tá bonito, não quero saber se tá bonito, se não tá bonito. O bruxo tem um monte de seguidoras, tem grupo de mulheres seguidas, o bruxo. E não é pra cobrar. Mas eu gosto quando fazem perguntas inteligentes. Fizeram uma agora, maravilhosa. Pergunta muito inteligente. Bruxo, por que o senhor usa velas brancas nos seus rituais e raramente tem uma vela colorida? Bom, quando tem uma vela colorida é porque as pessoas trazem a vela colorida. Eu não compro vela colorida. Eu compro vela sempre branca. Pra que vocês tenham uma ideia da história da vela, das velas, as velas começam a ser produzidas desse tipo que nós temos hoje em 1830, dali pra frente, quando começam a mexer com o petróleo. Antes disso, as velas eram feitas de um produto chamado esterina. E antes disso, de sebo puro. É do sebo que se extrai a esterina. Que faz com que a vela dure um pouco mais. Hoje em dia, muitas vezes, você pode ver um pai de santo, um sacerdote de Quimbanda pedir pra você Ah, tem que ir lá na casa de Umbanda, lá, ou na Flora, ou no caso dos produtos esotéricos, ou na fábrica de vela, e comprar vela de sebo porque tem que fazer um trabalho, tem que ser feito com vela de sebo. Vela de sebo não existe mais há muitos anos. As velas são feitas de parafina. Essa vela de sebo que eles vendem por aí, nada mais é do que uma vela com um pouquinho mais de esterina. E outros dizem que é uma vela feita com má qualidade. E então, essas pessoas que produzem essa vela um pouquinho mais barata, abriram esse espaço de mercado para essa famosa vela de sebo. Que de sebo não tem nada. Pra você ter uma ideia, tente fazer uma vela de sebo, e você vai entender do que eu estou falando. A vela de sebo, se você acender uma vela de sebo aqui nessa minha peça aqui, aqui no meu templo, aquele cheiro tradicional de vela não vai ter. Vai ter cheiro de gordura queimando. É esse o cheiro que vai ter. Era o cheiro que as velas tinham. A história das velas é muito... Não existe exatidão na data. Mas sabe-se que os romanos, 500 anos antes de Cristo, já tinham velas. Já tinham velas. E mais ou menos, em 250 antes de Cristo, existe relatos de que na China existiam velas também. Essas feitas de óleo de gordura de baleia. Gordura de baleia que foi usado durante muito tempo para iluminar cidades. O Brasil foi muito iluminado por óleo de baleia. Os Estados Unidos também. Há pouco estive em Galopaba, onde tem uma praia, que é a Praia da Vigia, onde as pessoas ficavam vigiando. Quando as baleias entravam, os barcos entravam para caçar essas baleias. E na Praça Central de Galopaba, se você não sabe, bem em frente à Igreja Matriz, ali cortavam-se as baleias em pedaços e ferviam ali para tirar o óleo que era usado para iluminar o Império Brasileiro. Mas a cor das velas pouco importa, meu querido. A cor da vela é extremamente comercial. Pode acreditar. A cor da vela é extremamente comercial. Eu sei que muitas pessoas que são seguidores das doutrinas, que dizem que a vela para tal orixá deve ser de tal cor, para tal santo é de tal cor, para o Exu tem que ser de tal cor. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é bobagem. O que importa é no momento que você vai acender a vela a sua devoção. Se você quer saber o que está acontecendo, olhe a luz da vela. Olhe como ela se movimenta. Olhe depois da vela queimada, qual o sinal que ela vai deixar? A vela chorou ou a vela queimou parelha e ficou mal a marquinha no fundo? Isso é que é o importante. É saber se existia equilíbrio no momento em que esta vela foi acesa. Se você perguntar para alguém a respeito, por exemplo, eu devo acender velas de sebo para as almas, pergunte para ela o que é alma e o que é espírito. Ela deve saber. Talvez ela diga para você que alma é todo aquele povo que está no cemitério e que para esse povo você deve acender velas de sebo, que são velas para as almas e que erroneamente elas te dirão que as velas normais de parafina, as duas são de parafina, que as almas normais de parafina são acesas para o provo do cruzeiro. Outro engano. Cruzeiro representa a cruz das almas. O que eles querem dizer com cruzeiro é encruzilhada, o povo de encruzilhada. Este é a forma certa de falar. Existe o Exu de cruzeiro que é o Exu do cemitério e existe o Exu de encruzilhada, esse é o Exu de rua. Cruzeiro vem de cruz. encruzilhada vem de travessa de caminhos. Então, isso é muito importante saber. A maioria não sabe. A maioria não sabe a diferença de alma para espírito, mas isso não é muito importante. O importante é você saber a forma de cultuar a religião que você segue. Não se preocupa muito com saber esses detalhes que o bruxo traz e que o bruxo se preocupa. O bruxo é porque é um estudioso de religião. Só por isso. Só por isso. que eu me preocupo com essas coisas. Para poder trazer informações para vocês como essa que eu trouxe das velas. As velas são de 500 antes de Cristo. Os romanos tinham vela. Mas aquelas velas não são as mesmas velas de hoje. Aquelas eram feitas de gordura. Da glicerina. Depois é separada a glicerina, é tirada da glicerina com um produto chamado esterina. A esterina é que vai dar uma qualidade melhor à vela. O pavio da vela também era feito de algodão. Também era uma desgraça. Não queimava aparelho e apagava seguidamente. Depois passou a se trançar e fazer um cordão com o próprio algodão e algumas pessoas faziam com madeira. Pavio de madeira. De madeira. Fiozinhos de madeira de carvalho. Se não me engano era de carvalho. Essa informação eu não tenho certeza. Mas existiam pavios de madeira. Pouco usado. Ainda hoje tem gente que usa. Tem. Eu já tive que fazer um ritual muito antigo. Fiz uma vez só. porque o trabalho que deu de fazer a vela deu mais trabalho de fazer a vela do que de fazer o ritual. Então eu desisti de fazer. E era uma vela feita de parafina e sebo. Muito difícil de fazer. Bem difícil dar um mau cheiro horrível. Então não não precisa estar fazendo isso para os rituais agora. Mas as cores das velas não são importantes. agora quem trabalha com com cores bom aí é diferente. A cor sim. A cor existe uma diferença. Mas não 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 necessariamente que a que a que o fogo da vela a devoção da vela a cor esteja que está presente. Não. Isto é outra coisa. Tá. usar cores para trabalhos específicos como cromoterapia aromoterapia tudo isso é importante. Tudo isso tem fundamento e tem base até científica. É tem base científica. Por por exemplo porque é que eu uso aqui uma luz amarela. Quem deveria usar eu uso luz amarela. Eu sei o que eu uso luz amarela. porque eu acho bonito. Mas quem tem um restaurante por exemplo e quer que as pessoas fiquem nesse ambiente não pode usar luz branca. Não. Se tu quer manter a pessoa dentro do ambiente por exemplo um bar noturno os bares noturnos pode pode cuidar. A luz a luz não é clara. Luz que sabe quem tem cabeça né meu chapo é meio escuro é uma luz amarelada nesse estilo aqui ó tá não é piscando assim mas é uma luz amarelada a luz verde ela traz tranquilidade por isso que os quadros famoso quadro negro não é negro ele é verde ele é verde porque descansa a vista então cada cor tem uma um efeito sobre nós tem um efeito sobre nós a vibração daquela cor tem um efeito sobre nós mas sobre a sobre a questão da cor da vela se é importante pra essa ou pra determinar a entidade acende vela branca meu abraço a todos vocês que é um efeito que é um efeito